Esse é o som, e naquela voz eu se cala E você quer dar a graça, a canção Te toca pra cá, olha Canta, dinheiro, selva Algo é isso, mas não é o mundo Se teu canto é forte é Brasil Vem pra roda, te amarela e mais Vá no povo, vá no carro, esse que lá de paz Se você, se você jurar, quer que faz amor Hoje eu posso ser seu dia bom Vem pra roda, te amarela e mais Vá no povo, vá no carro, esse que lá de paz Se você jurar, quer que faz amor Hoje eu posso ser seu dia bom